Estou saindo agora aqui da Associação Comercial de São Paulo, onde teve a palestra da Ministra da Agricultura e a minha grande preocupação nesse encontro é a questão do leite. Nós estamos aumentando o consumo do leite no Brasil em termos de 2%, mas a produção está aumentando em quase 5%, no sul do Brasil em 10%. O que significa dizer que nós já substituímos a importação e se nós não exportarmos, nós passaremos a ter um problema de excesso de produção e de queda de preço e de prejuízo ao agricultor. Por isso, nós precisamos prestar bastante atenção nesse desafio e é exatamente isso que o governo federal precisa sensibilizar.